Fala, galera! Sejam super bem-vindos ao sétimo episódio do Dibi Jazz TV. Bom, gente, olha, o meu convidado de hoje é um cara super especial, um amigo de longa data, contrabaixista, quebra-tudo, grooveiro. Eu amo esse cara aí, é um grande irmão. Bom, Marcelo Góes é o nome dessa fera. Olha só, galera, o Marcelão já tem mais de 20 anos aí de estrada, mais de 20 anos de experiência, um cara que já tocou muito, tanto no Brasil como fora. Ele que tem seu trabalho solo, mas já acompanhou grandes artistas. Marcelão aí na estrada quebrando tudo. Bom, galera, o Marcelo Góes é um super compositor, é um cara que tem músicas que vai do choro ao fusion, já tem dois discos gravados e um DVD, ambos de música autoral. Música que ele acredita, na música instrumental. O Marcelo Góes tem músicas lindas e eu darei destaque para a música Intuição, Você Precisa Conhecer, Chorando Alto, é uma música que vários músicos já gravaram, mas essa música é do Marcelo Góes, certo? E a música é chamada Navegando, beleza? Bom, toda a sua obra é muito legal e vale super a pena você ouvir e conhecer. Na área didática, já deu aula em várias escolas em São Paulo e teve a sua própria escola na região do ABC. Atualmente tem cursos online aí, então vale super a pena você conferir, certo? Bom, o Marcelão passou aqui e quebrou tudo, deixou uma aula gigante aí para vocês aproveitar, estudar bastante sobre os fundamentos aí e tem muita coisa legal, certo? Bora lá conferir, vamos ver essa aula aí e espero que você evolua. Vamos lá, vamos comigo. Música Tino Bittencourt, tudo bem meu irmão? Como é que você está? Que prazer imenso participar desta edição com você do seu programa de TV Jazz. Cara, que grande incentivo que você está dando, movimentando a cena, isso é maravilhoso, é necessário. Nós temos essa missão como artistas, como músicos, né? De movimentar de alguma maneira, né? De gerar, fomentar a música, a cultura de alguma maneira, por ainda mais nesse tempo que a gente está passando, né? Então, cara, obrigado, valeu mesmo pela consideração, por convidar e está sendo um prazer. Bom, o seu programa é o seguinte, é um programa de dicas, né? A quem participa, gerar dicas aí para o seu público. Que legal, cara, maravilha. Olha só, eu vou falar de uma dica muito comum, muito popular, todo mundo fala disso, todo baixista fala desse assunto E todos os alunos, em 100%, querem saber, querem perguntar como que se faz, por onde começa, de onde é a partida para iniciar uma cadência de groove. Enfim, embora você tenha aí, quem for pesquisar, tem milhares e milhares de pessoas falando sobre groove, mas estou aqui para dar o meu parecer sobre essa história. Vamos entender como funciona, como se cria, como se faz, por onde começa, enfim, todo o conceito é o nacional da groove. Já se perguntou o que é groove? Bom, groove nada mais é do que padrões rítmicos e melódicos. São movimentos rítmicos e melódicos que você trabalha em cima de uma harmonia, seja um acorde maior, menor, ou seja, não importa qual é o acorde, qual é a harmonia que está sendo tocada, você vai trabalhar em cima desta harmonia. Então, grooves são ideias estabelecidas, rítmicas e melódicas, onde você trabalha em cima de uma harmonia qualquer, ok? Tá bom? Então é isso. Agora a gente vai ver na prática como que se forma, como que se faz. Em primeiro lugar, para você formar um groove, primeiramente é interessante que você conheça o básico dos acordes, ou seja, formação de acordes. Por quê? Porque se você trabalha em cima de uma harmonia, para você trabalhar em cima dessa harmonia, você precisa saber se o acorde é maior ou menor, que alteração ele tem, se é com sétima, sétima maior, sétima menor, ou seja, quais são os fundamentos desse acorde? O que ele tem de extensão também? Então, os fundamentos são, quando a gente fala de acorde, todo acorde é formado por três notas que são fundamentais, chamadas de tônica, terça e quinta. São três notas, chamadas de tônica, terça e quinta. Se for acorde maior, é chamado de tônica, terça maior e quinto grau, e quinta justa. Se for acorde menor, nós vamos ter tônica, que é a primeira nota, fundamental, terça menor e a quinta justa, ok? Então é isso. Eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona, quais são os fundamentos dela, tá bom? Então, se liga só. Todo acorde, como eu disse para você, ele tem as suas três notas fundamentais. No caso de dó, começando por dó, nós temos a primeira nota, que é a nota central, fundamental, chamada de dó. A segunda nota, que vai ser chamada de terça maior. Olha só a sonoridade se formando. E o quinto grau, com a corda sol, chamada de quinta justa. Então eu tenho dó, mi e a corda sol solta aqui, ok? Então nós temos aqui um acorde, tá? Eu tenho aqui, vou fazer mais agudo para você ter uma noção melhor, olha só. Beleza? Tônica terça e quinta. Por que esses graus? Por que é denominado como grau tônica terça e quinta? Para quem já conhece escala e campo harmônico, sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, que está tentando entender e aprender, eu vou fazer uma compilação rápida e bem simples para você entender. Não dá para a gente falar de campo harmônico aqui agora. Mas olha só, eu vou falar das notas que pertencem a esses acordes, para você entender melhor. Vamos lá. Lembra que desde pequeno a gente costuma cantar aquela famosa sequência do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó? Olha só, isso aqui é uma escala maior. Ou seja, cada nota dessa, dentro dessa escala, ela é denominada com um grau. Então, o dó, obviamente, é o primeiro grau, que é a tônica, o ré, segundo, mi, terça, fá, quarto, sol, quinto, lá, sexto, si, sétimo, e o próximo dó, que é chamado de oitava, oitavo grau dessa escala. Beleza? Bom, agora quais são as notas que pertencem, então, a dó maior? Nós estamos aqui falando de um acorde maior, formação de acorde maior. No caso do dó maior, tônica dó, terça maior vai ser o mi, e o sol, que é o quinto grau, chamado de quinta justa, tá bom? Agora, falando de ré maior, dando o seguimento aqui, quais são as notas que eu vou ter aqui na sequência, para complementar, quais são as notas que vai complementar o ré maior? Bom, como você, para você que ainda não conhece, para você que ainda não conhece de campo harmônico, como eu disse aqui, eu vou citar as notas passo a passo para você entender. Já falei de dó, agora eu vou falar de ré. As notas pertencentes a ré são ré, fundamental, tônica, terça maior, fá sustenido, e o lá, que é o quinto grau. Então, olha só, eu saí do desenho de dó, e eu só transportei para ré, olha isso. Vou tocar o mi agora. Mi maior também, que as notas são mi, sol sustenido e si mi, sol sustenido, si Vou tocar agora o fá meio tom acima Então, eu tenho o fá agora, fá terça maior, que é o lá e o quinto grau, quinto grau justo, que é o dó Tem uma formação de fá Vou caminhar para o sol Mesma história, só estou transpondo do mesmo desenho Sol, tônica Si, terça maior E ré com o quinto grau justo Beleza? Só para reforçar, essa ideia de tônica, terça e quinta são distâncias chamadas de intervalos que você aprende em um outro assunto, tá bom? Lá Dó sustenido, terça maior E o mi como quinta Si Tônica, primeiro grau Ré sustenido E fá sustenido como quinto grau Ok? E depois a gente chegou no dó de novo Entendeu? Eu estou falando aqui de acordes maiores Agora, como é que funciona para os acordes chamados em acidentes? Como o dó sustenido, por exemplo Ré sustenido Como o fá sustenido É a mesma história Você traz o mesmo desenho Estou em dó Vou trazer para dó sustenido Olha só Subir meio tom Meio tom Corresponde e equivale a uma casa acima Tá bom? Olha só Dó sustenido Eu tenho o fá de terça maior E eu tenho o sol sustenido De quinto grau Beleza? E aí você vai dar segmento Qual é o próximo sustenido? A Eu tenho em ré sustenido agora Vou fazer o mesmo esquema Tônica, ré sustenido Sol de terça maior E Quinto grau Chamado de lá sustenido Olha só Ok? É isso Aí você pode ir estudando os demais Os demais acordes Em todas as regiões Tá bom? Você pega o mesmo segmento de desenho E vai trazendo isso Para o seu estudo Para você ampliar o seu conhecimento do braço do instrumento Bom Eu falei agora de acorde maior Agora eu vou falar de acorde menor Bom Falando agora De acordes menores Você vai entender o porquê que eu disse Que é interessante você saber Primeiro dos acordes Se pelo menos ele é maior ou menor Porque para você formar os grooves Com consciência E não tocar qualquer coisa Você já vai ter Uma Uma estrutura para trabalhar Tranquilo E consciente Essa é a história Para não sair tocando qualquer nota Aleatória Beleza? E aí você trabalha consciente Sabendo o que você vai fazer Bom Dentro dos padrões De formação de acorde Agora nós temos uma diferença Na formação No caso de dó Nós temos o dó Que é o primeiro grau fundamental Ok? Agora na terça Que é o mi Esse mi Na terça Do dó menor Você vai descer Meio tom Ó Aqui é dó maior Dó com mi Forma dó maior Mas agora Eu vou descer Meio tom no mi Ele vai ficar mi bemol Olha a diferença Maior Menor Ok? E o quinto grau permanece Mesma história Tônica e quinta Ó a formação Ok? Sonoridade diferente Maior Menor Certo? Vou fazer aqui no agudo Para você entender melhor Maior Menor Ó Eu desci Do mi Para mi bemol Então ó Diferente ó Beleza? Então todo acorde menor Você vai ter O terceiro grau Diminuído Em meio tom Meio tom abaixo Beleza? Então você vai ter Os acordes menores Então esse aqui eu tinha Dó Mi bemol E o sol Eu tenho Dó menor Se eu for para o ré Eu vou ter Ré Se aqui era fá sustenido Agora eu vou ter o fá Como terça menor E o quinto grau permanece Ok? No mi a mesma história Mi Sol De terça menor E o quinto grau que é o si No fá Eu vou ter o mesmo esquema O fá maior É lá Mas agora eu vou fazer Um acorde menor Fá menor Então eu tenho o que? Um lá bemol aqui Ok? Tá? E aí eu tenho o sol O sol é o mesmo esquema É o mesmo desenho Se antes eu tinha o si Para o sol maior Agora eu vou ter o si bemol Para o sol menor E o quinto grau permanece Como o ré Então a única nota Que vai denominar Como acorde menor Agora o maior é a terça Para acorde maior Terça maior Para acorde menor Terça menor Isso quer dizer que você vai descer meio tom O lá Mesma história Lá maior Agora lá menor Sendo que a terça do lá É o dó Si A terça é ré Si menor Ok? E depois o dó De novo E as demais notas vão se repetir Para sustenido Mesma história Eu venho direto no dó sustenido Se antes o dó sustenido maior Era a fá Agora o dó sustenido menor Vai descer meio tom Mi E o sol sustenido Ré sustenido é o mesmo esquema Ok? Olha só Maior Menor Está claro isso? Agora você vai entender o porquê De você ter que aprender E entender Para fazer Para formar um groove É necessário que você saiba Pelo menos Se o acorde é maior ou menor Beleza? Se liga no próximo passo Bom Primeiro groove Só para você entender Vamos lá Se eu tenho aqui Ah Eu quero tocar aqui Em ré Eu tenho aqui uma levada em ré Estou Sol fundamental O que eu toquei aqui? Toquei Dó E ré Oitava de ré Dó E oitava de ré Mas isso não define ainda Se esse acorde é maior ou menor Eu ainda estou tocando só Ó Lá Ou eu posso fazer isso também Olha só Lá Toquei o lá E aqui o cromatismo de dó Dó Astenido para ré Isso aqui ainda não define Que tipo de acorde que é Ok Se eu estiver tocando num ré maior Ó Toquei um ré maior O groove seguiu Se eu tocar um ré menor Ó Nada muda Essa ideia que eu estabeleci Esse padrão rítmico e melódico Ele ainda permaneceu Agora Como que eu faço para citar Se esse acorde é maior ou menor Bom Se eu estou em ré maior Agora eu vou fazer o seguinte Olha só O que eu estou fazendo aqui? Estou citando já que é um acorde maior Porque a harmonia está em ré maior Lembra disso? Ó Maior Olha a terça aqui Eu estou citando aqui Quando eu toco a terça maior Eu estou dizendo que o acorde da harmonia é maior Estou reforçando a harmonia Que ela é um acorde maior Ó Beleza? Ok? Bom E se for um ré menor? Eu vou usar a mesma história A mesma ideia Só que agora eu vou colocar a terça Menor Se liga só Ré menor Ó Estou dizendo que Estou colocando a terça menor Então quando eu faço uma outra ideia Tipo essa Ó Eu estou dizendo aqui no fá Que realmente o ré É menor Se eu colocar Um fá sustenido em cima do ré menor Isso vai chocar na harmonia Ok? Vou soltar uma base E vou tocar em cima pra você ver sol Eu vou começar fazendo o groove Igual eu fiz no começo Vamos fazer um groove em mi Chamado em mi menor Tá? Em mi menor Só que a princípio Eu não vou citar O sol Como a terça menor De mi menor Aí eu vou tocar então As notas que não indicam ainda Que o acorde é menor Tá? E depois eu vou citar A terça menor Pra você ver Como vai ficar muito dentro do acorde Beleza? Agora sim Vou colocar a terça Ok? E a base do acorde Música Terça menor E quinta Se liga Posso fazer Sol Que é Terça menor Então agora eu vou tocar Em cima de mi menor Só que eu vou tocar a terça maior Pra você ver como soa Totalmente fora E rola um choque Só pra você ver como é importante Tocar as notas certas do acorde Música Vou fazer o Guru V Música 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 Agora com a menor Música 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 Percebeu como é diferente Você precisa tocar então As notas certas Eu toquei aqui Terça menor Tônica Terça E quinta Do acorde de mi menor Agora vamos tocar o acorde de mi maior Pra você ver Como vai funcionar também Bom pessoal Dando sequência aqui Eu vou agora fazer então As ideias de Gruves Em cima do acorde de mi maior Lembrando que O acorde maior Especificamente esse de mi maior Ou qualquer outro maior Ou qualquer outro maior Tem a terça maior Então a formação dele é Mi Como tônica Primeiro grau Sol sustenido Ou Sol sustenido Como terça maior E o quinto grau E o quinto grau Que é a nota si Então ó Bom Eu vou fazer aqui Em cima desse acorde Vou soltar a base também E eu vou fazer Uma ideia aqui E depois na segunda ideia Eu vou tocar o grupo Do Jaco Pastorius O que que acontece aqui Ele já faz aqui Uma situação De que esse mi é mi maior Tocando já a terça Logo no início do groove Logo no início da ideia dele Então ó Ele faz aqui Eu faço o sustenido Logo na sequência Ele faz o sol sustenido Que é A terça maior de mi Então olha que legal Então na segunda ideia Eu vou fazer esse groove aqui Pra você ver Olha lá Agora eu vou fazer O modo inverso Tocando terça maior Em cima do acorde menor Pra você ver Como choca Inclusive Eu vou fazer O mesmo groove De pastórios Só que usando A terça menor Em cima do acorde maior Beleza? Pra você entender Como é importante A gente saber Que é o acorde Que tá rolando Pra poder aplicar Os graus da escala Aplicar Os modos certos Tá bom? Vamos lá Depois do japonês Depois do japonês Se liga Tocando a tríete Menor em cima do acorde maior Bom Deu pra você ter uma noção Deu pra você ter uma noção De que você precisa saber Exatamente Que tipo de acorde Tá rolando Na harmonia Pra você poder tocar Em cima dele Ok? Então Pra acorde maior Você vai tocar Com a terça maior Pra acorde menor Com a terça menor Legal? Você já viu no início Eu mostrei pra você Desde o início Quais são as notas Que pertencem A dó maior A ré A mi Enfim E ao dó menor Aos maiores E aos menores Beleza? Bom, enfim Pra gente finalizar É o seguinte Você viu que É necessário Você pelo menos saber Formação de acordes Pra você entender Como você vai aplicar Em cima da harmonia Que tá acontecendo Agora Quando você vê um acorde Pra você ainda Que não tem tanto conhecimento Ou que já tem conhecimento Quando você vê uma descrição Por exemplo De acorde chamado De ré menor Sete Ré menor Com sétima Como que se dá isso? Como é que você vai fazer? Como é que é essa extensão? Ou seja Dentro Pra quem conhece A escala menor Você tem aqui Ré Mi Bá Sol Lá C Bemal Dó O sétimo grau No caso É a nota Dó Ok? Se você quer desenvolver Um groove Você já vai ter Alba mais Pra tocar Por exemplo Você sabe que O ré menor Sete natural Ele vai ser Ré Fá Que é a terça menor E o quinto grau Que é Lá Então você vai ter Ré Tônica Terça menor Que é o Fá E o quinto grau Que é o Lá Você tem um ré menor Aqui natural Quando está escrito Por exemplo Quando você vê Você depara com uma escrita De ré menor Sete Quer dizer o seguinte Que você tem o ré Fá Deixa ele menor Terça menor E Como nós vimos aqui O dó Que é a sétima O sétimo grau Do ré menor Ok? Então ó Beleza? Então você tem Então você tem Então Agora eu tenho Mais uma nota Que eu posso usar Em cima desse acorde De ré menor Além da tríade Agora eu tenho A nota dó Descubri isso Por quê? Esse dó Ele está dentro Da escala Desse acorde Escala menor natural Beleza? Bom galera Não dá pra abordar Muita coisa Porque a aula Não pode se ceder demais Vou fazer uma ideia Em cima do acorde Do ré menor Sete Ré menor com sétima E dentro disso Eu vou sair tocando Algumas notas Da escala Menor Natural Incluindo a nota dó Que é o sétimo grau De ré menor Beleza? Se liga só O que pode sair De ré menor Então já deu pra você Ter uma noção Legal De como você vai Formar os seus grooves De como você vai Desenvolver as suas ideias De linha de condução E groove Baseando-se em cima Da formação dos acordes Que você vê na sua música Quando você pega uma música Que você vê os acordes Que acordes que é esse A É um sol sete É um sol Sétima maior É um sol Com décima primeira Aumentada Décima terça Ou seja E aí você precisa ampliar Os seus estudos Os seus conhecimentos Conhecer de campo harmônico Pra você desenvolver As suas aplicações Na tua música Beleza? Bom galera Pra gente fechar a nossa aula Então vou tocar agora Uma música Muito conhecida Popularíssima Praticamente um hino Nacional brasileiro Praticamente um hino Do Brasil Nosso chamado brasileirinho O brasileirinho Tem a sua cadência Harmônica Entre um acorde Maior e menor Você vai ver que é legal Vou tocar só a primeira parte Pra você ver Então pra você ver A melodia Ela vai transitar assim Começando com a terça maior Terça menor Que é o sol Maior E fecha no maior Aí começa de novo Então É muito interessante Maior e menor Maior e menor Simbora pra você ver Beleza galera Bom Fecharam a nossa aula Então Espero que você tenha entendido Espero que eu venha Ter contribuído e colaborado Com você Você que está assistindo Beleza Seja você que já tem Sua vida profissional Ou você que está iniciando Já está no intermediário Também não sei Qual era o seu grau De nível musical Mas enfim Importante A gente está Participando Estamos entendendo E contribuindo De alguma maneira Continue curtindo Deep Jazz Com o Diego Temcourt Está trazendo gente Muito boa Vai vir muita gente boa Ainda aí E vale a pena Você que está ligado E assistindo Beleza Marcelo Guai E aí rapaziada Show de bola Muitos fundamentos Vários exercícios Bom Espero que você tenha gostado E faça um bom aproveito Desse material Eu aqui agradeço O meu convidado Marcelo Góes Certo E se você não conhece O trabalho do Marcelo Góes Vai lá nas redes sociais dele Beleza Está passando aí na tela Chega junto É um grande músico Vamos fortalecer A música instrumental E os músicos Do nosso país Desde já Quero agradecer Sua audiência E por você estar Sintonizado aqui No nosso canal Beleza E a minha missão É poder dividir E compartilhar Sobre música E sobre músicos Maravilhosos Que o nosso país tem Certo Bom Se você ainda não se inscreveu No meu canal Pô Dá aquele like lá Clica no sininho Para você ficar recebendo As notificações E vamos ficar juntos Vamos ficar sintonizado E levar a música aí Para os quatro cantos Beleza Forte abraço Dinei Bittencourt